Vamos começar a procurar o Matt. Winx, preparar para ação! Nós já escaneamos esse bairro. Ali, lembrem-se. Cada pista pode ser útil para achá-lo. Que estranho. Londres está totalmente vazia essa noite. E a neblina também. Parece diferente do normal. Me dá arrepios. Relaxa. Não perca sua concentração. Não estou enxergando nada aqui. Vamos ficar juntas. Meninas, cadê vocês? Eu vou procurá-las. Não vá longe, Estela. Pode ser perigoso. Estela! Meninas! Cadê vocês? Sua boba! Não pode poupar suas amigas e seus destinos. Mas que voz é essa? Quem é você? Eu sou o vertigo. Digo, seu pior pesadelo. Blum, você está bem? Blum, você está bem? Sim. Eu acho que eu estou. Foi apenas um sonho, mas... parecia muito, muito real. E depois, ela... apareceu. Por que estão acordadas tão tarde da noite? Eu não consigo dormir com a luz acesa. É que eu tive um sonho ruim, musa. Eu disse que eu não consigo dormir com a luz acesa. A Blum está com medo. Se sente confusa e indefesa. Agora eu vou pegá-la. Achei que já tivesse feito isso. Eu a conheço melhor do que qualquer um. Eu sou a nêmesis dela. Acordá-la no meio da noite não basta para derrotá-la. Meu poder não acaba aqui. Você precisa mostrá-lo. Eu não aceito ordens de ninguém. Nem mesmo de uma fadinha como você. Bancando a rainha. Como você se atreve? Eu sou o vertigo. Posso destruir a confiança de qualquer pessoa. Até da Blum. Mas que insolente. Se ela realmente conhece a Blum, talvez ela acerte o ponto fraco dela. bem-vindos aos bastidores das Wings. Muito bom. Eu quero um autógrafo delas. Por favor. Então, eu posso. Eu estou super ansiosa. Olha. A próxima parada da nossa turnê? Pare-lhe. Neste lado, vocês podem ver como o nosso palco é montado. Tomara que desta vez, tudo permaneça intacto até o final da apresentação. E aqui está a musa com a sua fantástica apresentação. Uma nota errada e vou postar uma crítica bem venenosa. E para esse vestido, eu me inspirei no modelo famoso dos anos 60. Me dá um autógrafo, por favor. Fala comigo. Aqui, me dá um autógrafo. É isso aí. Ela é tão linda. Preciso de um autógrafo dela. Aqui, um autógrafo. Uhul. Próximo. 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 Próximo.